Bom dia, senhoras e senhores! Sejam muito, mas muito bem-vindos aqui ao canal e a mais um Boletim NSS. Hoje, dia 24 de março, se prepara, a bomba estourou e eu vou trazer aqui pra você aposentado e pensionista do INSS. Hoje, sexta-feira, já começamos o nosso dia, o nosso Boletim com notícia quente pra quem recebe benefício do INSS, principalmente quem é aposentado. E eu vou trazer todos os detalhes dessas informações. No total, nós temos aqui agora 5 notícias de utilidade pública pra compartilhar com vocês, que é o padrão do nosso Boletim aqui do Alô INSS e você vai se surpreender com essas informações que eu vou trazer. Por isso é importante, quem aí ainda não nos acompanha, não é inscrito no canal, de se inscrever e estar atento a cada vídeo, a cada informação que eu vou trazer aqui no canal. Todo dia tem Boletim NSS e esse de hoje tá sensacional. Se prepara aí, são 5 notícias aqui agora pra vocês. A bomba estourou e você vai se surpreender, hein? Tem uma informação aqui que você vai se surpreender. Muita gente não tava esperando por ela, mas saiu finalmente e eu vou compartilhar aqui com vocês agora. 5 notícias valendo a partir de agora pra todos aposentados e pensionistas do Brasil. Por isso, senhoras e senhores, sejam muito, mas muito bem-vindos de volta a mais um vídeo informativo aqui do nosso canal. Como sempre, como vocês sabem, eu estou trazendo pra vocês as melhores informações e, claro, as notícias mais importantes aí do dia pra todos vocês que são beneficiários do Auxílio Brasil e, como vocês já sabem, né, o atual presidente Lula, ele está assinando e planejando mudanças para os beneficiários, ou seja, para a Previdência Social, né? Então, todos vocês que fazem parte de algum benefício do INSS e da Previdência Social, o futuro de vocês já está sendo decidido, já está sendo tratado, já está sendo lançado no Diário Oficial da União. E aqui eu vou trazer várias informações do que é que está sendo confirmado, o que é que não foi confirmado, quais são os valores, né, que vocês vão receber aqui nesse mês de março, né, principalmente que é uma grande dúvida de vocês. Muita gente ficou preocupada porque não estava enxergando o extrato, mas parece que agora normalizou, né, pelo que eu vi nos comentários, todo mundo já está conseguindo enxergar. Tem alguém que ainda não enxerga o extrato de pagamento? Porque essa segunda já começa a liberar os pagamentos finalmente pra vocês, né, gente? E vai acontecer muita mudança de agora em diante e muitas pessoas serão impactadas. Por isso que eu peço pra você que acompanhe esse vídeo, muita atenção até o finalzinho, porque aqui pode ter certeza que quando você sair desse vídeo, em algum momento eu posso estar tirando a sua dúvida. Porque eu fiz uma lista, gente, uma lista completa de várias dúvidas que vocês deixam nos comentários, por isso que eu vou esclarecendo e eu aproveito pra reforçar, pra você não esquecer de quando você tiver alguma dúvida, registrar aqui embaixo nos comentários, porque eu estou sempre lendo os comentários de vocês, exatamente para tirar, para sanar as dúvidas de vocês. E é por isso que esse canal aqui foi criado, então não perde tempo. A primeira coisa que eu peço pra vocês que eu oriento é você se inscrever aqui embaixo no canal, porque aqui você tem acesso a todas as informações referentes a mudanças que agora estão sendo confirmadas com novas publicações no Diário Oficial da União sobre Previdência e também sobre outros direitos, direitos do consumidor, tributário, direito civil, outros direitos assistenciais, né, sociais, que vocês podem complementar aí na renda de vocês, com benefício de vocês, tá? Então eu vou trazendo essas mudanças aqui diariamente no canal, por isso é importante você se inscrever pra receber as notificações. E claro, não esqueça de ativar o sininho das notificações, compartilha esse vídeo o máximo possível que vocês puderem, principalmente quem tá aí me assistindo através do Facebook, gente. Eu sei que tem muita gente que me acompanha pelo Face porque não consegue ser notificado pelo YouTube, então não perde tempo, já explode aí esse vídeo o máximo possível que vocês puderem. E claro, né, não esqueça que eu também tô lá no Instagram, você encontra o Alô NSS como Alô NSS nas principais redes sociais e deixa aquele joinha que dá uma força tremenda aqui no nosso canal. Então eu conto muito com o apoio de vocês pra essa ajuda e bora lá para as informações, bora lá para o que interessa, tem muita novidade aqui, nova, muita informação pra vocês, tá? Vamos lá, começando aqui as notícias então. Eu vou começar, claro, com a charada do dia, não poderia esquecer dela, né? Olha só essa charada, gente. O que é, o que é? Sou branco das tripas pretas, sou branquinho como neve e de grande utilidade, eu dou a fibra preciosa por toda a humanidade. Um é branco, outro é preto, na porteira um passa, outro fica, que tenha carne branca e os ossos pretos. Quem sou eu? Eita, essa é difícil, hein? Essa é difícil, quem viu essa charada foi a nossa querida escrita Iracema Oliveira, Iracema, tudo bem com você, meu amor? Um beijo grande, obrigada aí pelo envio da sua charada, a Iracema tá ajudando muita gente com essa charada de hoje. Olha quanta gente tá assistindo o vídeo, essa é a quantidade de pessoas que a Iracema tá ajudando com a charada do dia, gente. Ela colocou essa charada nos desafiando a acertar, porque já foi provado cientificamente que esse tipo de exercício ajuda a estimular a mente, prevenindo o mal de Alzheimer e de doenças mentais, né? Então participe por você, participe ajudando outras pessoas também, porque a charada ela é fundamental pra gente manter a nossa saúde mental, como foi provado cientificamente. Então vamos ver se a gente consegue acertar, vamos pensar um pouquinho. O que é o que é? Sou branco das tripas pretas, sou branquinho como neve e de grande utilidade. Dou a fibra preciosa por toda a humanidade. Um é branco, outro é preto. Na porteira, um passa, outro fica. Que tem a carne branca e os ossos pretos. Quem sou eu? Responde aí pra mim, já já vou trazer a resposta que a Iracema Oliveira deixou. Obrigada de novo, Iracema, pela colaboração. Participem da charada e comece a sua mensagem aqui embaixo com a palavra charada, porque isso facilita a gente localizar ela no meio de tantas outras mensagens e não esqueça de deixar a resposta na mesma mensagem, combinado? Quem sabe amanhã é a sua charada sendo selecionada igual foi a da Iracema hoje. Mas enquanto vocês estão aí tentando resolver essa charada, eu vou trazer aqui pra vocês uma retomada do INSS, que é importante vocês ficarem por dentro, tá? Por determinação do Tribunal Regional Federal, ó, decisão judicial, da quarta região, o Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, ele deverá retomar a viabilização de um benefício suspenso há tempos. Tem alguém aí que teve benefício suspenso pelo INSS? Ou conhece alguém que teve? Mesmo que não seja o seu caso, presta atenção nessa informação, porque isso pode acontecer com você. E se acontecer, esse pode ser um exemplo pra te ajudar aí a recuperar o seu benefício, tá? Isso trata-se de um recurso por incapacidade temporária, que nesse caso será direcionado exclusivamente a um segurado em específico, mas pode ajudar vocês caso estejam passando por um problema semelhante. A beneficiária, ela será uma técnica de enfermagem, ela é uma técnica, né, de enfermagem de 36 anos de idade. Ela é residente da cidade de Viamão, do Rio Grande do Sul. Um beijo pra todos do Rio Grande do Sul, inclusive. E a concessão do benefício do INSS à profissional está associada aos desmaios recorrentes da mulher. Ela sofre de uma doença que ela tem desmaios recorrentes, tá? E a solicitação ocorreu mediante uma ação judicial após ela ter o benefício suspenso pelo INSS devido ao resultado da perícia médica que ela passou na Previdência, que atestou uma capacidade laboral. O INSS falou, olha, não é só porque você tem desmaios recorrentes que você deve se afastar do trabalho. Então, foi que a 20ª Vara Federal de Porto Alegre julgou o pedido improcedente. Olha só, a mulher entrou com uma ação judicial, tá? A 20ª Vara Federal de Porto Alegre julgou o pedido dela improcedente e a mulher teve que recorrer ao tribunal pra você ver como que funciona isso e pra você não perder as esperanças de recorrer quando você tiver uma primeira negativa mesmo entrando com a ação judicial. O recurso serve justamente pra tentar reverter essa decisão improcedente. E mais um caso de sucesso, né? De acordo com a relatora do caso, desembargadora Ana Cristina Ferro Blase, na circunstância do benefício por incapacidade do INSS, o julgador, ele firma a convicção através de uma prova pericial. No entanto, não há como unificar o julgamento do laudo técnico, pois as conclusões devem ser analisadas de acordo com a particularidade de cada pessoa. Então ela disse, abre aspas, comprovada pelo conjunto probatório a persistência da incapacidade da parte autora para o trabalho, mesmo após a cessação do benefício no âmbito administrativo, ainda que em contrariedade à conclusão pericial, é devido o benefício por incapacidade temporária. Fecha aspas, concluiu a juíza. Então, a juíza deu causa-ganha pra ela num recurso. Olha como é importante recorrer se a decisão for negativa, né? Agora eu quero ensinar de vocês o que vocês acharam do caso. Deixa aí nos comentários pra mim. Eu aproveito pra anunciar pra vocês que a Alô NSS Soluções Financeiras, que é a nossa empresa, tá, pessoal, aqui do Alô NSS, é a nossa financeira própria, que ajuda aposentado e pensionista, te ajudando a ter o seu crédito consignado com segurança pelo WhatsApp, pela internet, pra evitar que você caia em golpe. Então, se você é aposentado, é pensionista, precisa de empréstimo consignado, a gente vai te ajudar. Você vai ter a nossa equipe, um dos maiores e principais canais de Alô NSS do Brasil, né, te ajudando, intermediando, te assessorando, acompanhando esse processo junto ao banco, pra você não cair em armadilha, pra ninguém embutir, né, taxas indevidas ou produtos e serviços que você não contratou no seu contrato. Então, é pra te dar essa segurança e pra você saber que tem uma equipe especializada te ajudando, te assessorando até o valor cair na conta. A gente sabe o quanto o banco é problemático, a gente sabe o quanto vocês sofrem, né, com tentativas de golpe diariamente, de bandidos se passando por financeira, por bancos, por correspondente bancário, e não é à toa que nós resolvemos criar a nossa financeira justamente pra te ajudar. Então, quem busca essa segurança pode contar com a Alô NSS, procura a Alô NSS que a gente vai te ajudar. É de graça, a gente não cobra nada pra intermediar o seu contrato, tá bom? Então, quem tiver interesse, lembrando que empréstimo consignado, cartão de crédito consignado, portabilidade, refinanciamento, por enquanto estão suspensos. Hoje é um grande dia para os aposentados e pensionistas, por quê? Você é aposentado e pensionista, hoje o governo vai anunciar a nova taxa de juros do teto máximo que os bancos devem cobrar para você contratar empréstimo. Então, por enquanto, vocês ainda não conseguem contratar, não estão conseguindo fazer, pelo menos com os bancos que a gente trabalha, que são os principais bancos. Não estão fazendo, né, eles suspenderam, não é à toa que o governo está fazendo essa reunião e está tendo que aumentar a taxa de juros pra ver como você tem que tomar cuidado com quem fica te ligando dizendo que estão aceitando digitar, né, então tem que tomar muito cuidado, porque os bancos suspenderam, por isso que o governo está voltando atrás e aumentando a taxa que ele tinha reduzido pra vocês. Cuidado pra não cair em golpe. Eu falo, né, quem não tem paciência, gente, fica aí contratando com empresas que nem conhecem, ou fica acreditando nessas ligações que ligam falando que está liberando, falar, a Ana não sabe de nada, a Ana não quer saber, me ligaram aqui do banco, me passaram todas as informações, então vou fazer aqui. Você tem que tomar cuidado, porque a Ana tem financeira. Eu sou dona de uma financeira, uma das maiores do Brasil, que é a do Alô NSS, tá, gente? E nós temos contato direto com os bancos. A gente traz notícias do jornal, é só você jogar empréstimo consignado, tá suspenso no Google, você vai achar as matérias. E hoje tem a reunião, tá? O governo está se pronunciando em rede nacional, passou até na televisão. Então, cuidado, tem gente que prefere acreditar na mentira, porque a mentira parece ser mais agradável do que a verdade. Infelizmente, os bancos, a maioria, suspenderam a liberação de empréstimo consignado pra vocês, porque estão chantageando o governo pra conseguir aumentar a taxa de juros. Então, o governo vai aumentar, ele já anunciou. E hoje vai sair essa taxa oficial. Assim que sair essa taxa negociada com os bancos, os bancos ainda vão ter a semana inteira da semana que vem pra poder parametrizar o sistema. Então, gente, por enquanto, não tem empréstimo consignado liberado. O que vocês conseguem contratar é o empréstimo pessoal. O que a gente consegue fazer em empréstimo consignado pra vocês, pra poder te ajudar, é um pré-cadastro. Que pré-cadastro é esse? É recolher seus documentos pra ver se os documentos estão certos. Muita gente manda documento fotocortada, ilegível, que o banco vai recusar. Então, a gente vai validando essa parte, vai deixando tudo preparado, uma pré-digitação, porque assim que o sistema abrir o banco, o banco abrir o sistema, né? Eu viajando aqui, o banco abrir o sistema, a equipe vai, você já entrou na fila? Porque, olha só, o Brasil inteiro tentando contratar empréstimo não consegue. Até os bancos públicos, Caixa e Banco do Brasil pararam de emprestar empréstimo pra vocês por causa dessa taxa de juros. Então, você imagina o tanto de gente que tá nessa fila. Isso vai sobrecarregar o sistema, igual sobrecarrega toda vez que o governo lança empréstimo novo, como Nova Marge, né? Que foi a da virada do ano, como foi o caso do VPC Loas, do representante legal quando liberou, congestionou o Brasil inteiro. Porque é o Brasil inteiro dentro de um sistema bancário, gente. Não há sistema que aguente. O do INSS parou no início da semana. Pode ver que vocês foram conseguir enxergar o extrato depois de quarta ou quinta-feira. Então, isso acontece, tá? Sobrecarga de sistema. Então, quem sai na frente acaba saindo na vantagem, tendo a liberação mais rápido. Então, se você já está decidido em contratar um empréstimo, Nova Marge, ou um refinanciamento, uma portabilidade, né? Que seja o cartão consignado, que agora melhorou, né? Com a nova condição que o governo colocou. Então, você tem interesse nesses produtos, já vai enviando os documentos que a equipe está pedindo, porque a equipe vai deixando tudo pronto para poder cadastrar. E cuidado, tá? Muita gente envia os documentos para a gente. Quando o banco libera, a gente vai digitar, a pessoa já digitou com outra pessoa. Ah, é que eu fui ver quem era mais rápido. Gente, isso daí te dá um problema, pode te dar um problema tão grande. Primeiro, que o banco pode considerar o seu cadastro sensível, porque tem um monte de gente ou mais de uma pessoa tentando digitar uma proposta em seu CPF. Isso pode gerar um indício de fraude. e o governo, o governo não, o banco pode, inclusive, negar os dois empréstimos, né? Porque ele vai falar, olha, tá tendo indício de fraude, tentativa de fraude. Porque como que pode? Ao mesmo tempo, duas empresas tentando cadastrar empréstimo para você. Então, você pode, isso daí pode baixar um problema muito grande seu bancário e você não conseguir empréstimo por um bom tempo como uma garantia do banco de que está te protegendo, tá? Então, isso é para te proteger. Então, cuidado. Você quer ajuda da Loa NSS? Então, não adianta ficar enviando documento para as outras financeiras, para outros bancos, porque não tem como a gente ajudar. Isso só vai te prejudicar. E depois não adianta culpar, mas que negou por quê, não sei o quê. Então, não adianta, tá? A gente está falando muito sério, porque a gente tira o nosso tempo para ajudar vocês. A gente deixa de, às vezes, atender uma outra pessoa que está precisando com mais urgência e liberar mais rápido porque entrou numa fila, porque você tomou o tempo e a vaga dessa pessoa falando que queria empréstimo, mas você saiu enviando seus documentos e fechando empréstimo com todo mundo. Então, tem que tomar cuidado. Tem que ser ético e tem que ser honesto e tem que ser justo. Então, se você tem interesse em contratar empréstimo e quer a nossa ajuda, porque nós somos muito requisitados, gente. Nós somos um dos maiores canais de NSS do Brasil. Mais de um milhão de inscritos. Então, é muita gente pedindo nossa ajuda, precisando da nossa ajuda. Então, não tome a vez daquele que precisa. Você quer realmente a nossa ajuda? Então, fica aqui com a gente que a gente vai te ajudar. Agora, se você ficar enviando documento para um monte de gente, não tem como te ajudar mais. E aí, depois, não adianta reclamar também porque é um golpe, como é muito caso que acontece. Tem pessoas que mandam documento para a gente, quando a gente vai digitar, a pessoa digitou com o outro, a gente fala, olha, está bloqueado. Você já digitou? Ah, tá bom. Aí, o dia do outro não cai na conta, a pessoa bloqueia a pessoa no WhatsApp, porque fala que a pessoa tem que resolver com o banco e deixa você com a bucha. Aí, depois, não adianta vir pedir ajuda para a gente, que muita gente fica pedindo, querendo que a gente intermedie o problema que você fez com a outra financeira. Não tem como. O que a gente consegue fazer é te ajudar nós intermediando, tá? Porque aí é o acesso que a gente tem junto com o banco, então a gente consegue acompanhar. Não conseguimos acompanhar o trabalho dos outros e nem temos tempo para isso, tudo bem? Então, informação, utilidade pública aí para vocês, porque, infelizmente, ocorre muito na financeira esse tipo de situação. Então, a gente está aqui para ajudar vocês, tá? Então, nos ajude também. Então, é isso. O nosso número, o link do WhatsApp vai ficar no primeiro comentário. Quem não achar, anota o nosso número, chama a nossa equipe, é de graça. A gente está aqui para te ajudar. DDD 91, número 98877-0143, tudo bem? E, gente, saiu novidades. Olha só, ocorreram algumas melhoras no INSS e Previdência e eu vou citar só duas, tá? A OAB do Rio de Janeiro identificou e solucionou problemas para a renovação de senhas do INSS por intermédio da Comissão de Previdência Social Pública e Cumprimentar. A OAB do Rio, ela identificou um erro do INSS no Dataprev, porque o Dataprev está com vários problemas, né? E esse erro foi na renovação de senhas de acesso digital ao sistema do Instituto Nacional do Seguro Social. O grupo, ele teve ciência do problema, ele já tomou todas as providências a respeito, como explica o presidente da comissão, que é a Suzane Ferraro, e ela falou que o erro foi detectado pela comissão e o acesso, gente, de advogados e advogadas já está sendo regularizados, tá? Processado em lote. Então logo a advocacia terá seus acessos restabelecidos. A segunda novidade boa foi as colônias de pescadores, que vão receber agora o núcleo da Previdência Social em suas bases. Olha que notícia maravilhosa, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, ele esteve presente na solenidade de assinatura do ACT, que é o Acordo de Cooperação Técnica, firmado entre o Ministério da Previdência Social através do INSS com a FEPRio, que é a Federação dos Pescadores do Estado do Rio de Janeiro, que trará benefícios para milhares de pescadores do Estado. Mais de 150 pescadores compareceram em assinatura do documento, que visa também implantar o núcleo da Previdência nas colônias de pescadores para auxiliá-los com as documentações para o processo de aposentadoria, entre outros serviços. Segundo o presidente da FEPRio, o Luiz Cláudio, esse momento se deve ao trabalho de todos os pescadores, o ministro conhece as dificuldades e contamos com esse ACT, que é esse acordo, para a melhoria de vida de todos. Agora vamos estreitar os laços entre Previdência e pescadores, fecha aspas. E ao fim da solenidade, o presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura, Abraão Lincoln, ele fez a entrega da comenda, José Obirajara de Souza Coelho Tim, ao ministro Carlos Lupe. A comanda é destinada a personalidades que contribuíram para o desenvolvimento da sociedade e também da cadeia produtiva da pesca e da aquicultura do Brasil. Que notícia boa, né pessoal? Melhoras assim são muito boas para as pessoas e é tão necessário olhar para todos e fazer o necessário em um momento tão delicado que é em relação à aposentadoria, aos benefícios do INSS, né? Quando as pessoas ficam muito perdidas e precisam de ajuda realmente. Então as atitudes foram fundamentais, mas não podemos deixar de lado as outras questões da Previdência que tiram o sono de tantas pessoas. Afinal, esse direito todos temos e precisamos lutar por ele todos os dias. Então aos pouquinhos a gente vai comemorando essas pequenas vitórias e eu queria saber de vocês quais são os direitos que vocês acham que mais precisamos lutar hoje em relação à Previdência. Tem algum específico que você luta e que você gostaria que alcançar? Deixa aí nos comentários para mim. Enquanto vocês deixam nos comentários, eu quero trazer sobre a nossa charge do dia porque a charge mostra que enquanto algumas pessoas estão com telefones caros, outras pessoas estão passando fome e isso muda até mesmo a preocupação das pessoas, né? Isso mostra também que não devemos deixar de lado aquilo que realmente precisa para as pessoas que no caso é específico é o alimento. Olha só essa charge, a menina fala meu iPhone está tocando e aí o outro fala meu iPhone está tocando, né? o outro desnutrido, a barriga fazendo volume de música, mas é por causa da fome enquanto o outro se preocupa porque tem um iPhone não tirando mérito, cada um conquista suas coisas de acordo com as oportunidades, mas é falando do papel do governo. Por que será que de um lado uns tem tantos e do outro lado outros não tem nada, né? O que fazer para mudar essa situação, gente? O que vocês acham a respeito da fome e da desigualdade no país? Você acha que o Brasil é um país de desigualdade ou você acha que isso não existe aqui? Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto? Comenta aí nos comentários. Enquanto você deixa a sua opinião, eu vou trazer sobre os pagamentos de março porque agora sim, né? Segunda-feira, dia 27 de março, a NSS vai liberar os pagamentos de março para quem ganha benefício de um salário mínimo. Então, NIS final 1, que ganha um salário mínimo, tá? NIS final 1, segunda-feira, dia 27, cai seu pagamento aí na sua conta. Na terça-feira, dia 28, é a vez do NIS final 2, quarta-feira, dia 29, NIS final 3, dia quinta, 30 de março, NIS final 4 e sexta-feira, dia 31 de março, NIS final 5. Então, os pagamentos liberados do dia 27 a 31 de março para cinco grandes grupos que ganham até um salário mínimo, que é do NIS final 1 ao 5. Aí, depois, na outra segunda, sem ser essa que vem a próxima do dia 3 de abril, começa com o NIS final 6 e vai até o dia 10 de abril, até o NIS final 0, tá? Quem ganha benefício acima de um salário mínimo, gente, também começa a receber o seu salário do mês de março, porém, não é nessa semana que vem, é só na outra, que é da primeira semana de abril, que começa o dia 3 e vai até o dia 10 de acordo com o final do NIS. Agora sim, o extrato, né, liberou, data prévia cheia de problema, deu problema aí que as pessoas atrasou um pouquinho a liberação do extrato, mas agora parece que já tudo normalizou, né, gente? Enquanto isso, vamos falar do 14º salário? Vamos falar da sugestão número 15 de 2020? Dois itens importantíssimos na vida dos aposentados e que poderia ajudar muito a vida de vocês, incluindo o BPC, porque a sugestão número 15, vamos começar por ela, ela nos mostra, com os votos, que a força do povo faz toda a diferença. É por isso que precisamos sempre cobrar o governo de todos os direitos que achamos necessários. Só pra vocês entenderem, essa sugestão número 15, ela foi enviada ao Senado Federal, né, está na CDH, que é a Comissão de Direitos Humanos, e ele cria um abono extra de 2 mil reais, em parcela única, de uma vez só, é temporário, não é um benefício fixo, tá? É uma parcela só de 2 mil, uma vez só, para aposentados, pensionistas e também BPC Loas. Em virtude da crise que o país enfrenta, ele pede para criar um abono extra de 2 mil a ser pago até o final desse ano de 2020, aos aposentados, ao BPC e também os pensionistas do NSS. E terão direito ao dinheiro extra os beneficiários do NSS que recebem e ganham até 3 salários mínimos. Essa medida, além de extremamente importante para os beneficiários do NSS, é relevante para a economia do país. Na minha avaliação, é importante exigir um esforço do governo e do NSS para garantir acesso a direitos e garantias fundamentais aos segurados e seus familiares nesse momento de crise. O dinheiro será essencial para prover gastos com saúde e alimentação. E quem criou essa proposta e apresentou, pessoal, foi um cidadão chamado Jefferson Brandão Leone. O Jefferson Brandão Leone, ele é um cidadão comum, assim como eu e você, tá? E ele criou essa ideia lá no portal da cidadania, ele é jornalista também, tá? E ele trouxe aí, né, essa informação, ele trouxe essa ideia, essa ideia, ela foi alcançada com mais de 20 mil apoio e aí ele trouxe, né, o quê? Ele trouxe aí pra gente essa sugestão porque foi parar com o senador Paulo Paim. O Paulo Paim é o responsável por colocar pra frente esse projeto, então a gente precisa cobrar o governo pra alcançar ele. Enquanto isso, além dessa sugestão número 15 que é o abono de 2 mil, tem um outro item que também é de interesse de vocês pra esse ano ainda, que é o 14 salário. Não podemos esquecer desse projeto, gente, pra aqueles que recebem acima de um salário mínimo devem receber equivalente aí a um salário mínimo somado a uma parcela proporcional a diferença entre o salário mínimo e o teto do INSS que é estimado em 7 mil e 87 reais limitado a duas parcelas do salário mínimo. Então quem ganha 5 mil reais ganharia no máximo os 2.600 que é as duas parcelas de salário mínimo, tá? Enquanto o projeto de lei não é aprovado vale a pena a gente conferir vale a pena a gente cobrar o governo o governo já veio se manifestando sobre o projeto tem o abono de 2 mil que também mostra que a força do povo cobrando governo é necessária o Paulo Paim voltou a ser o relator então ele tava aguardando o relator ele tinha saído no final do ano agora ele voltou a ser o relator desse abono de 2 mil vamos pressionar fazer o negócio avançar gente porque se a gente não pressionar nada vai acontecer de melhor então tá aí nas nossas mãos fazer essa diferença e agora eu convido vocês a seguirem o nosso site Manual do Idoso o Manual do Idoso é um site do Alô NSS aqui vocês vão encontrar o link para a nossa financeira vocês encontram dicas de finanças para a terceira idade vocês encontram cursos e produtos voltados para a terceira idade vocês encontram o blog de notícia previdenciária do Alô NSS e muito mais então eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês acompanharem o nosso site também e uma dica importante para encerrar o vídeo você conhece todos os tipos de aposentadoria atualmente existem quatro tipos de aposentadoria no Brasil ou seja diferentes formas de você trabalhador se aposentar pelo INSS e cada um deles tem suas especificidades além disso possui requisitos especiais para alguns perfis e são eles o primeiro é a aposentadoria por tempo de contribuição quem aí é aposentado por tempo de contribuição olha só a modalidade de aposentadoria contributiva é a mais comum ela é conhecida entre os brasileiros também e ela funciona quando o segurado solicita um benefício após fazer contribuições mensais ao INSS por um determinado período de tempo tem a aposentadoria por idade que o principal requisito para esse benefício é a idade do segurado pois após atingir certa idade ele é considerado um risco social para o exercício do trabalho e após a reforma a idade mínima para os homens permaneceu a mesma 65 anos de idade e para as mulheres 62 anos agora são exigidos no entanto nesses casos há algumas regras transitórias que começou aos 60 anos e se estende até os 62 anos agora em 2023 para uma pessoa com deficiência deve ter 60 anos para homem e 55 anos para as mulheres no mínimo tá bom tem a aposentadoria especial ela é a pensão especial ela é destinada aos trabalhadores que exercem atividades em ambiente considerado insalubre expostos a agentes químicos físicos ou biológicos nocivos que são a saúde então você também pode ter uma aposentadoria mais cedo caso você tenha trabalhado em uma dessas situações e tem a por invalidez é concedida se o segurado sofrer de incapacidade permanente ou total para o trabalho ou seja perder a capacidade para o trabalho por motivo de alguma doença ou deficiência permanente que não tem reversão essa deficiência pode ser causada tanto por um acidente como por uma doença então são as principais aí né para vocês conhecerem e ver qual é a melhor para você qual é a que você se encaixa e respondendo a charada do dia de hoje que é o que é sou branco das tripas pretas sou branquinho como neve de grande utilidade dou a fibra preciosa por toda a humanidade um é branco outro é preto na porteira um passa outro fica que tem a carne branca e os ossos pretos quem sou eu a resposta é o algodão olha só o algodão no pé como que ele é né então ele é branco e é considerado as tripas aqui pretas né ele é branquinho como neve ele é de grande utilidade para várias coisas né para o homem utilizar ele dá essa fibra preciosa um é branco outro é preto igual vocês estão vendo aqui na imagem e na porteira um passa outro fica né então ele tem a carne branca e os ossos pretos é o algodão gente um beijo aí para a nossa querida escrita do canal Iracema Oliveira pela colaboração comenta se você acertou se você errou esse foi o boletim de hoje espero que vocês tenham gostado muito obrigada a todos pela audiência pelo carinho pela companhia precisou de empréstimo chama o INSS a gente já está fazendo pré-cadastro em breve os bancos vão liberar de novo e vocês vão conseguir pegar a contratação com crédito mais barato crédito novo refinanciamento portabilidade precisa de empréstimo pessoal a gente faz também é FGTS agora a gente trabalha com todo tipo de crédito para poder ajudar vocês então é isso se inscreve no canal curta o vídeo compartilha beijo grande a tarde tem live às 14h30 então eu espero vocês beijo grande até mais e aí e aí e aí Obrigado.